Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo e dê o like que o like de vocês ajuda bastante quando a desenvolver mais e mais. Vamos nessa! E ae, celestiais! Beleza! Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve para vocês! E nessa gameplay pessoal, estou de volta com o nosso Confronto Mortal! É isso mesmo! E nesse Confronto Mortal, vamos pôr alguma coisa diferente, os animais agora bastante indestrutíveis para poder lutar no nosso Confronto Mortal! E hoje, vamos mostrar para vocês o Zilla vs o Grande Lacer Titã! É isso mesmo! O nome dele é Lacer Titã! Se vocês não conhecem, estão conhecendo agora aqui no canal Celestial! É isso mesmo! Ele é muito gigante, mas o Zilla também é um pouco gigante! Mas ele, na frente do Lacer Titã, o Zilla é bastante pequeno, mas não se gane com tamanho nem aparência, pois o Zilla é muito forte! E ele hoje vai enfrentar o Lacer Titã, pois o Zilla já ganha de muitos animais! Agora vamos ver se ganha do Lacer Titã! Nem eu sei! Vamos testar aqui agora no canal hoje! E agora, vamos testar um de cada vez! Vamos testar o Zilla primeiro contra alguns animais e depois vamos testar o Lacer Titã! Agora, vamos começar a nossa primeira batalha! E no último minuto do nosso vídeo, vamos botar o Lacer Titã contra o Zilla! Agora vamos começar! E nossa primeira batalha, vamos pôr o Zilla para enfrentar um Alpha e atirar no Saru Rex! E lembrando que os dois estão no mesmo level! Agora, vamos começar esta batalha! Nossa, o Zilla ganhou com muita facilidade! Agora vamos pôr outros Tiranossauros para poder confrontar com ele! Nossa, agora a batalha está um pouco mais tensa para o nosso Zilla, que é muito forte também! Agora ele vai enfrentar quatro Tiranossauros Alpha! E lembrando que o Tiranossauros Alpha é muito forte também! Agora, vamos começar para ver quem é que vai ganhar! Tiranossauros Alpha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, agora essa batalha vai ficar um pouco mais tensa, pois agora redobrei o tanto de tiranossauros alfas. São agora no total 8 tiranossauros alfas contra esse temido Zila. Será que ele vai conseguir vencer? Não sei, vamos começar essa batalha. Tchau, tchau. 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 Tchau.